Música Música Em 1932, ocorreu em São Paulo um dos mais violentos confrontos armados do país, a Revolução Constitucionalista, que colocou no mesmo fronte brasileiros favoráveis e contra o governo de Getúlio Vargas. De todo o país foram mobilizadas forças militares e a Paraíba foi uma das forças de vanguarda contra os revolucionários paulistas. Se fez presente com um contingente de 1.700 homens, daqueles 120 eram do quadro permanente e os demais eram provisórios. Militares paraibanos estiveram na luta em duas frentes, norte e sul. Na frente sul, o batalhão provisório da Paraíba atuou no eixo compreendido entre as cidades de Buri e Capetinga e recebeu a denominação de Batalhão Falcone, nome de seu comandante. Na frente norte, o batalhão provisório confrontou os revolucionários no eixo entre as cidades de Lindóia e Campinas e recebeu a denominação de Batalhão Sousa Dantas, nome de seu comandante. Os militares paraibana, sob o comando do capitão Sousa Dantas, participaram da tomada de Sião. Os confrontos foram violentíssimos, com o uso de metralhadoras, tanques, artilharia pesada, aviões e navios, deixando um saldo oficial de 934 mortos, mas estima-se que morreram cerca de 2.200 combatentes. Entre aqueles, os paraibanos Cabo José Joaquim da Silva, o Cabo Cajá e o Sargento Reino Coutinho, entre outros. Durante as lutas, militares paraibanos apreenderam em poder dos revolucionários dois caminhões, um caminhão ambulância, três metralhadoras pesadas Hotkeys, uma metralhadora leve Hotkeys e quatro fuzis PNH. E trouxeram para Paraíba como troféu de guerra. E trouxeram para paraíba como troféu de guerra.